Na Patrícia, 2011 já é o melhor ano da vida da senhora? Com certeza, já é o melhor ano pra mim, porque eu tive uma grande vitória. Mediante a fé que é ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida, o que a senhora tem obtido nesse ano de 2011? Olha, através de muitos trabalhos que a Igreja Mundial de Cristo tem realizado, de oração, jejum, de propósitos, eu tenho me lançado com fé. E uma grande vitória que eu obtive, pelo qual eu estou dando esse testemunho aqui, é algo que eu já estava esperando já há muito tempo, e eu vim colocando diante do Senhor, através dos propósitos, em oração, em jejum diante do Senhor. Esse mês de novembro, pra mim, conforme a bispa havia anunciado que haveríamos dois jejuns, os jejuns da grande vitória, chegou agora no final do mês de novembro, eu tive uma ligação, e essa ligação foi justamente aquilo que eu estava colocando diante do Senhor, já com muito tempo de oração, de clamor, de jejum, enfim. E no final agora de novembro, algo assim que realmente parecia que ia ser algo impossível, entendeu? Aos olhos humanos. Deus cumpriu a promessa dEle na minha vida, e Deus me abençoou, e eu tive essa grande vitória de uma causa trabalhista, de uma causa na justiça. A minha advogada me ligou, né? E falou, olha, Patrícia, vai ter uma semana de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, e nós temos que ir na audiência dia 29, e eu falei, amém, Deus. É resposta do Senhor. E aí o que aconteceu? Através dos trabalhos, como eu falei aqui, a bispa lançando espírito no povo, de vitória, pra que o povo tomasse posse da vitória, que Deus era conosco, com aqueles que crescem, e eu crio, eu profetizei, eu cheguei aí no prédio do tribunal, eu ungi os portões, eu fui lá na vara, eu falei, não, eu determino, Deus, eu profetizo, essa causa já é minha, ela já é ganha, ela já é, está indefinida em meu favor, esse dinheiro já está nas minhas mãos, eu crio. Eu falei, não tem como, entendeu? Bem, eu vou abraçar o que Deus está me falando, eu vou me apegar a isso, e vou tomar posse. E foi o que aconteceu? Fomos lá, na audiência, e a causa veio em meu favor, a causa ganha em meu favor, em nome do Senhor Jesus. A senhora me dizia ainda que, em um mês que o fórum estava de greve, praticamente os promotores, juízes, todos quase entrando em férias, e Deus criou literalmente um meio, abriu uma grande porta. Exatamente, eu até perguntei pra minha advogada, eles costumam fazer isso? Ela falou, não, isso aqui é inusitado. Eu falei, Deus, isso aqui é do Senhor, entendeu? O Senhor, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, e é verdade, entendeu? Eu esperando em Deus, eu não tenho em quem confiar, eu confio no Senhor, a minha vida está em Deus, e eu entreguei minha vida pra Deus, falei, Senhor, eu não tenho mais ninguém, se o Senhor não me abençoar, quem vai me abençoar? E é o que eu tenho aprendido aqui, através das ministrações que a bispa tem nos ensinado, é absorver o Espírito, e realmente manifestar uma fé, e viver uma vida de vitórias, é o que isso que ela ensina. Antes eu não vivia isso na minha vida, entendeu? E hoje eu estou aprendendo aqui nesse ministério, mudança de vida, realmente a viver uma vida de resultados com Deus, em nome de Jesus. Só pra que as pessoas entendam, às vezes a pessoa vê o testemunho da senhora agora, vê a força, a motivação da senhora, o espírito da senhora, mas a senhora não chegou assim, chegou depressiva, desacreditada, como que a senhora chegou no ministério mudança de vida? Então, justamente, na época quando eu cheguei, a empresa que eu trabalhava, deu o pedido de falência, e mandou todo mundo embora, então aquilo me trouxe uma frustração tão grande, uma depressão, e uma madrugada eu assisti, eu estava assistindo, eu mudei de canal e assisti o programa da bispa, e a palavra que ela trouxe naquele dia, falou muito profundo ao meu coração. Eu fazia já parte de um outro ministério, mas eu estava vazia, eu estava longe de Deus, e eu falei, não, vou conhecer esse trabalho da Igreja Mundial de Cristo, eu vou lá nessa igreja, e a partir de então, eu falei, não, Deus, eu creio que é o propósito de Deus eu vim aqui nessa igreja, e hoje, graças a Deus, eu já estou aqui há praticamente quatro anos, aprendendo de uma nova fé, bebendo de um espírito, realmente, é aquela palavra que diz, né, é tirar o velho para entrar o novo, então eu confesso que não foi fácil, entendeu, abrir o entendimento durante todo esse tempo, vivendo uma outra doutrina, uma outra fé, mas louvado seja Deus, que hoje eu sei o que é realmente viver uma fé em Deus, viver no espírito realmente, entendeu, porque não adianta a gente só conhecer a letra, então eu cheguei aqui depressiva, frustrada, sem perspectiva, e hoje não, hoje eu posso dizer que eu tenho perspectiva, eu sei o que eu quero, eu sei qual é o propósito que Deus tem comigo, então eu só tenho que agradecer, e essa vitória, eu sei que Deus tem muito mais vitórias, né, em nome de Jesus, mas o principal é o que nós temos sendo ensinados aqui na igreja pela bispa, é andarmos com Deus, conhecermos a Deus, então eu só tenho que agradecer pela parte espiritual, que eu tenho me fortalecido cada dia a mais com essa palavra, forte, então foi muita luta e perseverança, e continua sendo, entendeu, porque é vitória em vitória, em nome de Jesus. Através do propósito dos 52 dias, é que eu recebi a grande bênção do emprego, desse emprego, entendeu, que eu estou hoje já há praticamente dois anos, e hoje eu estou lá por cabeça, entendeu, eu tenho tomado posse da palavra, entendeu, que tem sido ministrado aqui, que Deus nos coloca por cabeça e não por cauda, mas nós temos que ser fiéis a Deus, e eu tenho buscado o Senhor, eu quero te ser fiel, e Deus tem me honrado no meu trabalho, me colocado, eu tenho estado por cabeça, o meu salário, eu cheguei lá com o salário X, hoje eu estou com o salário que é o que eu tenho determinado, sido ensinada aqui, determina teu salário, determina tuas vendas, determina tua comissão, eu estou ganhando além daquilo, se eu falar para vocês, o X que eu ganhava, e o que eu estou ganhando hoje, olha, mas também tem um detalhe, dizimar e ofertar, essa faz a diferença total na vida do cristão, porque sem dizimar e sem ofertar, não tem como Deus abençoar, e eu tenho sido dizimista e ofertante, realmente Deus tem colocado mais nas minhas mãos, e eu tenho dizimado e ofertado, e eu sei que quanto mais ainda eu der, mais ainda o Senhor vai me abençoar, porque Ele tem me honrado em nome de Jesus. 2011, melhor ano da vida da Senhora até então. Em nome do Senhor Jesus, e o ano não se encerrou, porque agora a gente está num propósito forte agora, da mudança, e eu creio que até o dia 31 de dezembro, às 23h59, como a bispa costuma falar, ainda tem vitória vindo para as mãos, em nome de Jesus. O que a Senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste, que às vezes se depara com a mesma situação que a Senhora vivia há quatro anos atrás, depressiva, às vezes desempregada, com problemas financeiros, o que a Senhora tem a dizer para essa pessoa? Olha, eu falo para essa pessoa que ela tem que lutar, e lutar é sair de onde você está, é da sua casa, não adianta só ficar aí, eu sei que assistir e ouvir a palavra, os testemunhos, a oração, é bênção, mas tem que reagir. Eu reagi, eu falava, eu não estava aguentando. Eu falei, não, depois de uma, eu assisti o programa uma semana antes, eu já estava aqui. E eu falava, não, eu tenho que reagir, eu preciso, entendeu bem? Então venha para a igreja, venha fazer parte desse ministério, e aqui você vai aprender realmente de uma fé, praticar uma fé viva, e vai obter os resultados que você quer em Deus, que é vitória, em nome do Senhor Jesus. A senhora veio por intermédio do programa? Sim, exatamente. É importante essa pessoa que nos assiste agora, dizimar e ofertar no projeto Semeadores Parceiros? Também, é importante, eu confesso que eu sou uma dessas, porque realmente assim, esse programa ele alcança milhares de pessoas, né, e hoje a gente sabe que não é só no Brasil, é no exterior também, e é assim, é um meio de evangelização para a salvação de almas, que esse é o propósito desse ministério. Feliz. Feliz. O que que o Ministério Mudança de Vida, resumido, representa para a senhora? Representa minha vida, minha casa, minha família. Essa alegria, essa felicidade, para quem era depressivo antes, a senhora não tinha? Não, eu não tinha isso. Hoje eu realmente aqui, aqui eu encontrei Deus, encontrei, é, é, viver uma nova fé, e viver um espírito, realmente, o espírito em Deus, em nome de Jesus. Abençoada. Abençoada. Dia 31, Vigília da Virada, vai estar aqui? Com certeza, em nome de Jesus, na certeza, na fé, que eu vou estar com certeza testemunhando de vitórias também, em nome de Jesus. E aí, eu vou estar com certeza testemunhando de vitórias também, em nome de Jesus. E aí, eu vou estar com certeza testemunhando de vitórias também, em nome de Jesus.